Música Meu Deus, Senhor, me caldo, leva-me à montanha, lá perto do céu, onde está Jesus? Música Subi a montanha, falei com Jesus, e tive na mão um raio do louco, e lá na montanha, fui beijar cor, e no moração, falei com Jesus, meu Deus, que és o Redentor, mostre-me o caminho, que eu hei de encontrar-te no teu amor, Música Meu Deus, Senhor, me caldo, leva-me à montanha, lá perto do céu, onde está Jesus? Música 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 Música